E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online para um vídeo de trajes, meu Deus do céu É algo que eu não faço nesse canal, mas eu tenho que fazer porque eu preciso gravar vídeos e como eu não jogo online, não gravo online, corrida, mata-mata, essas coisas Ainda não sai o script hook, eu preciso do script hook para poder ter acesso a tudo que saiu nessa DLC, tem vários testes que eu quero fazer aí Mas eu preciso fazer no offline porque no online não tem como ter um resultado agradável, que na minha opinião eu acho agradável Mas enfim, eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem legal porque quem joga GTA Online, acredito eu que vai gostar E eu vou mostrar para vocês dois trajes aí que dá para você fazer, um é do PUBG, que é um jogo aí que explodiu Eu jogo ele todos os dias no Playstation, eu jogo todos os dias no PC, inclusive eu estou amando o novo mapa E eu acho que esse jogo não vai ficar bom no console, independente de sair Playstation 4, Xbox One O Xbox One saiu aí e já está uma crítica do caramba, eu acho que não vai ficar legal E enfim, eu vou mostrar aqui para vocês Lembrando, se você joga no PC, GTA V e precisa de dinheiro, Shake Mods aqui na descrição O mod que a galera usa lá para mexer nas contas foi atualizado, então o pessoal lá já está mexendo nas contas que saíram Então se você comprou e até agora a sua conta não foi mexida, fique tranquilo que vai chegar a sua vez Já atualizou, beleza? Então já estou aqui avisando E se você ainda estava com dúvida, receio, ah é confiável ou não, estou aqui para dizer que é Entendeu? Se der algum problema a gente devolve o dinheiro para vocês Então enfim galera, bora lá, primeiramente eu vou mostrar aqui o do PUBG Que é o seguinte, se você conseguir tirar o paletó dessa camisa, perfeito, eu não consegui Provavelmente só com glitch, vou até mostrar para vocês aqui que não tem como Tá aqui ó, paletós Se eu tentar tirar o paletó, deixar sem, porque eu já estou com o paletó Não vai ficar legal com o paletó, tem que ficar É ó, não dá, não tem como Então, o que que eu oriento você a fazer? Você vai vir aqui, vai vir camisas, certo? Aqui ó, camisas E vai procurar a camisa branca, porque ela, você vai poder colocar a gravata nessa camisa Vai ser aquela gravatinha normal, certo? Fechadinha Mas, vai ser essa gravata que a gente vai precisar Então, deixa eu achar aqui a camisa branca, aqui Camisa branca para dentro Essa camisa aqui ó, beleza? A gente vai tirar o paletó, porque não vai precisar do paletó Aí, o traje do Kill Bill é feminino né, óbvio né Então, para quem quiser Ó, se você quiser fazer isso aqui no personagem feminino Ó, tá vendo que ela fica com a camisa aqui ó, né Arregaçada E vai dar para a gente colocar a gravata Bom, a calça galera Que eu mostrei a imagem para vocês aí no início Vai ser questão de gosto, mano Mais a tonalidade Se você quiser usar uma mais fininha assim Colocar uma bota Ou um tênis Aí vai ficar a critério do seu gosto Ó, você pode usar essa daqui Que é uma calça mais skin Que você vai colocar uma bota Aqui no PUBG tem aquela bota Ó, por exemplo Mas você pode Colocar uma mais larga assim ó Só que aí Vai ficar tipo Fechando o tênis Então, você pode colocar as duas aqui ó Tanto essa E você vir aqui No PUBG tem muito tênis, tá ligado? Mas tem uma bota que a galera sempre gosta de usar Mas o jogo tem muito tênis Ó, você pode colocar um tênis esportivo Assim ó, nesse estilo Eu vou fazer os dois, tá? Só para a gente ver qual Dos dois fica mais legal Aí você Você vê aí qual você achou mais interessante No PUBG tem muito desses tênis assim ó Nesse estilo aqui ó Cadê? Deixa eu ver se eu Ver se eu acho aqui Não, sapato De corrida Também não Esse aqui Também não É uns tênis parecido com 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 Adidas Tá ligado? Tem muito desses tênis assim ó Tipo esses tênis assim ó Vou deixar isso aqui ó Ó, tem um azulzinho Lá Que é isso aqui Mas eu vou trocar e vou colocar a bota Para vocês verem Bom, até aqui O traje está quase completo A gente precisa colocar A gravata E as luvas Ó, a gravata Você pode colocar A gravata é preta Mas ela é toda arregaçada Toda aberta assim Ó, você pode usar Essa gravata Ou uma mais fininha Se você preferir Certo? Ó, pode ser essa daqui Não, aquela ali é azul Caraca Esse boneco meu Está estranho velho Eu nem uso isso aqui Eu uso mais o Feminino Azul marinho Ó Você pode colocar Uma gravata mais grossa Ou uma gravata mais fina Vamos botar a mais grossa E as luvas As luvas Você tem que colocar Essa luva aqui Ó Vai ficar perfeito Essa luva aqui Ó Ó Tem que ser essa daqui Ó Para quem joga PUBG Sabe que tem uma luvinha Cerradinha nos dedos Você vai colocar Essa daqui E Para fechar O traje Certo? Depois a gente troca Essa calça aqui Que eu achei Que ficou tão legal Você vai vir aqui Em capacete De Antitumulto Eu acho que Ó Esse capacete aqui É igual O capacete Do PUBG Mano Eu acho Porque a Rockstar Ela fez um modo Parecido Com o do PUBG Ela fez um modo Parecido E Isso aqui foi interessante Mano Ó Tem outros capacetes aqui Mas quem joga PUBG Sabe que PUBG Que tem um capacete Que esse aqui É o capacete 3 Né? Ó Esse aqui seria O traje Galera Mas como eu disse Para vocês Vocês podem trocar A calça Colocar uma calça Mais escura E mais skin E botar uma bota Que eu vou Colocar isso aqui Agora E como eu disse O jeans Vai ser questão De gosto Ó Esse aqui ó Mas eu acho Que o mais interessante Vai ser tipo uma Uma Com bota Mano Vai ficar bem legal Vocês vão ver Que eu já fiz aqui E ficou bem interessante E a gente pode Tentar colocar uma mochilinha Um paraquedas Tá ligado? Pra simular a mochilinha Cadê a calça? Ó Essa aqui Pode ser Essa aqui pode ser também Ó Essa daqui ó A calça Tonalidade de cor Não precisa chegar Ó O exato Ó Essa daqui também Vamos colocar Essa daqui Ó Você viu que o tenizinho Que é o tenizinho Igualzinho Do pubs Aí a gente pode Colocar uma bota Que é Mais ou menos Essa daqui ó Parecida com essa Lá é a bota Que tem lá Ela é toda Parece aquelas botas De roqueiro Tá ligado? Aqui no jogo Tem uma Se eu não me engano Eu acho que tem Aquela bota De motorista De Ó Você pode colocar Essa Ó Essa aqui Fica Excelente Olha só Como é que ficou O traje Galera Que louco Ó Vamos sair aqui Ah Não ficou muito louco Mano Com esse capacete Pra você que gosta De ficar matando Na sessão Aí ó Aí ó É Ele tá com uma K47 Nas costas Né Que não vai ter como A gente colocar Se tivesse com mod Daria pra colocar Porque tem um mod Que coloca a arma Nas costas Mas Enfim Ó Se liga Deixa eu afastar um pouquinho Aqui a câmera Ó Se liga Quando ele dar aquela viradinha Vai parecer igualzinho Mano Quando ele virar pro lado Ó Se liga Cadê? Olha lá A viradinha de rosto Ficou igualzinho Do PUBG Mano Então é isso aí ó É o traje do PUBG Quem joga GT Online aí ó Quiser usar ele Vai ficar bem legal Acho que deu pra vocês Entenderem aí Certinho Eu vou ver se eu salvo ele aqui Porque agora Pra não ficar só um No vídeo Eu vou mostrar pra vocês O O traje Da Deixa eu ver Como é que faz pra salvar Mano Tô tão perdido aqui no GT Online Acho que é Pra salvar Editar e salvar Aqui ó Vamos salvar isso aqui ó PUBG PUBG Beleza? Player knows Battlegrounds Tá aí ó Salvo O meu traje aí Você pode pegar os mesmos recursos E fazer Na personagem feminina Que eu acho que tem como Mas eu quis fazer aqui No personagem masculino E agora a gente vai lá E Mostrar pra vocês O traje Que pode ser o da Kill Bill Malandro Então bora lá Bom galera ó Já estamos com a nossa personagem Feminina É muito simples Ela não vai ficar com a cara Da Kill Bill Porque minha personagem É muito linda Mas Vai ficar igual Ó Essa aqui É a roupa Certo É É muito simples É só você Usar isso aqui Amarelo né Katsuit Acho que é assim que se fala E Fazendo isso aqui Deixa eu ver se ela tem Alguma luva Não Ela não usa nenhuma luva Infelizmente não tem É Não tem espada né mano Seria bem legal Se tivesse a espada aí Dentro do jogo A GTA San Andreas Tinha mano Depois você só vai aqui Num cabeleireiro E deixa a sua personagem Loira né mano Tem que ficar loira É legal aí galera Ó Vale seu like Um trajezinho aí Feminino E um trajezinho masculino Acho que valeu a pena mano Se tiver outros aí Quem sabe eu trago Não sei Né Não é o foco do carnal Mas Isso aqui é sempre legal Já trouxe no passado aí O do Coringa E coisa parecida Ó O cabelo Que a gente pode usar aqui Da Kill Bill Vai ter que ser um cabelo assim né É Deixa eu ver se vai ter esse cabelo Ó Esse cabelo aqui Esse cabelo aqui Só que a gente precisa Do cabelinho loiro moleque Caraca Kill Bill Linda Pra falar feia mas Não Não está feia Está linda Ué Dá pra fazer degradê agora Vamos ver Amarelo 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 Ah Aqui Que isso Moleque Que isso Que louco Show de bolita Olha só Só faltou Só faltou O Só faltou A espada Moleque Só faltou A espada Mas ficou Aqui o Bill Ó Ficou Aqui o Bill Olha aí Que da hora Legal Esse aqui é Só um macacão Eu acho que dá pra fazer A viúva negra Também É só pegar o macacão Preto Colocar o cabelo Vermelho Dá pra fazer a viúva Negra E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dois trajetinhos aí Acho que do PUBG Ficou mais legal E Mais da hora de bom De legalzinho E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até a próxima Fui